Qual é a maior fração? 1 terço, 1 décimo ou 2 quinzeavos? Para decidir, você pode fazer assim. Observe. Como aqui eu tenho 10, eu vou multiplicar aqui em cima e embaixo por 10, obtendo uma fração equivalente. Veja só. 10 vezes 3 é igual a 30. 10 vezes 1 é igual a 10. A gente pode dizer que 1 terço e 10 trintaavos são frações equivalentes. Representa a mesma quantidade. Como aqui a gente tem 3, eu vou multiplicar aqui em cima e embaixo por 3. Acompanhe. 3 vezes 10 é 30 e 3 vezes 1 é 3. A gente pode até dizer que 1 décimo e 3 trintaavos são frações equivalentes. Representa a mesma quantidade. Agora, é claro que 10 trintaavos é maior que 3 trintaavos. Como nós estamos procurando a maior fração, essa aqui já foi eliminada. Mas ainda devemos comparar 1 terço e 2 quinzeavos. Para fazer essa comparação de uma maneira muito simples, você pode pensar assim. Como aqui é 15, eu vou multiplicar aqui em cima e embaixo por 15, obtendo uma fração equivalente. Veja só. 15 vezes 3 é 45. 15 vezes 1 é 15. Beleza. Como aqui é 3, eu vou multiplicar aqui em cima e embaixo por 3. Veja. 3 vezes 15 é 45. 3 vezes 2 é 6. Então, 6 quarenta e cincoavos é uma fração equivalente a 2 quinzeavos. E 15 quarenta e cincoavos é uma fração equivalente a 1 terço. De tal maneira que, como essas duas têm denominadores iguais e esse aqui é um numerador maior, essa aqui, essa fração, representa a maior quantidade. Sendo assim, a gente pode dizer que 1 terço é maior que 2 quinzeavos. Dessa maneira, a maior fração é 1 terço. A gente também poderia ter observado o seguinte. Considerando a fração 1 terço e multiplicando em cima e embaixo por 5, veja o que a gente obtém. 5 vezes 3 é 15 e 5 vezes 1 é 5. Então, 1 terço é equivalente a 5 quinzeavos. Essa fração aqui tem o mesmo denominador que essa. E veja que o numerador dela é maior que o numerador dessa. Então, 5 quinzeavos é claramente maior que 2 quinzeavos. Sendo assim, 1 terço é maior que 2 quinzeavos. Seja como for, entre essas três frações aqui, a maior é 1 terço. Se você entendeu mesmo e quer continuar praticando, diga aí qual é a maior fração. 4 onzeavos, 2 quintos ou 3 décimos. Eu vou gravar, em seguida, um vídeo exclusivo para os membros aqui do canal, explicando, dentre essas aqui, qual que é a maior fração. Se você quiser ter acesso a esse vídeo, torne-se você também um membro do nosso canal. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!